O assunto agora é café. A safra 2017 de café do Brasil é esperada para ser em um menor volume do que o Brasil colheu no ano de 2016. A colheita deve dar início nos próximos meses e essa expectativa de uma produção mais baixa já é fato, é consolidada. E essa queda acontece por dois motivos. Um, pela bienalidade negativa de 2017, uma vez que é característica da cultura aqui no Brasil alternar um ano de produção alta com produção baixa e também devido ao clima de 2016 que não permitiu com que os cafezais explorassem todo o seu potencial produtivo. Bom, essa expectativa de uma produção menor já é consolidada. Mas o que tem sido divergente no mercado são as estimativas em relação ao quanto o Brasil deve colher nos campos. Dados de órgãos oficiais e também de instituições ligadas ao setor divergem em até 8 milhões de sacas de 60 quilos do grão. A gente vai mostrar para você agora todos estes dados para ver a grande diferença que há entre as estimativas da safra do Brasil de café. Veja na cor em verde o que a Conab estima. Uma safra em torno de 44 a 48 milhões de sacas de café. Esse número está arredondado. Eu trago aqui especificamente o que a Conab estima. Uma safra entre 43 milhões 650 mil até 47 milhões 510 mil sacas. O IBGE estima uma safra de 44 milhões 770 mil sacas de 60 quilos. Aqui o gráfico é renodado para 45 na cor em vermelho. A cooperativa Cocho Pé, por meio de sua assessoria de imprensa, divulga que estima uma safra entre 45 a 48 milhões de sacas. E já a Fundação Procafé estima através do engenheiro agrônomo que trabalha na sua instituição, o José Brás Matiello, uma safra que deve chegar pouco a mais de 40 milhões de sacas. Então, entre estes números, a gente confere o quanto que a safra de café do Brasil ainda está indefinida, na opinião dos próprios envolvidos com o setor. Essas estimativas, essa incerteza contra a safra do Brasil, mexe muito com o mercado, já que o Brasil é o maior produtor do grão no mundo, líder absoluto na produção, em especial, da variedade arábica.